8 eu sou vlady oliver bom a gente vai voltar ao vamos abrir o upo em recenter aqui o nosso ball sculpt 2 ok já mostrei a vocês como é que isso é feito ok é um cubo que tem multi-resolution de set que foi devidamente consolidado ok e tudo isso aqui é pra gente mostrar os novos apetrechos aqui do sculpt do Blender que chamou muita atenção que é o Claude Brush ok agora cabe falar um troço aqui ok eu tenho algum problema com de dicção pra falar em Claude é Claude, Claude, Claude com a língua no céu da boca, Cloth Cloth e não Claude, Claude é de Jean-Claude Van Damme é o apelido do Clodovil não é Claude é Claude eu tenho alguns problemas pra relembrar que parents não são parentes são relatives que são parentes ok tem algum problema com denoising que é denoising tirar ruído que eu acabo chamando de denoise achando que é francês essa tralha ok e Bevel que as vezes eu chamo de Bevel e é Bevel ok Bevel não é ok bom feitas essas primeiras explanações vamos falar um pouco do Claude modifier ok o que acontece aqui eu estou até cadê o Claude modifier Claude Claude filter mesh filter tô achando estranho aqui Claude é isso aqui por que que eu reparei logo que não é o Claude que eu com o qual eu queria trabalhar porque ele tem essa esse sistema de satélite aqui ok de que é meio diferente ok então o que que faz quando a gente aciona veja o que acontece o ele simula roupa ele simula tecido ok e isto aqui é o máximo cara ok então se eu tenho um strand baixo aqui eu vou fazer uma bela simulação de tecido e o o nosso amigo da Parabox que por sinal esse é o último vídeo da Parabox que nós vamos seguir ok é o nosso amigo da Parabox ele cadê a ferramenta aqui diabo é o nosso amigo da Parabox ele ele teve alguns problemas de fazer esse esse vídeo uma vez que é uma espécie de adendo no nos processos do sculpt porque a ferramenta ainda estava sendo desenvolvida na época em que o nosso amigo estava fazendo o projeto dele ok então algumas coisas aqui no advanced eu não sei ainda aqui o deformation tem drag ok então tem vários tipos de deformação push vejam só push é empurre né também deve dar problema então com o control aqui eu consigo fazer com que é com o control ou com o shift nunca me lembro quem é aqui isso aqui não com o alt não é teria que ser com o control né é push muito esquisito o que eu deveria fazer aqui deixa eu ver control z control z control z tem uma certa dificuldade de vamos voltar ao drag ok acho que isso aqui é um problema né f eu quero mais área aqui para eu poder atuar mais no meu clod clod no meu clod eu acho que a massa está muito pequena aqui não sei dizer para vocês é deixa eu ver no vídeo do nosso amigo Claude Mass Simulation ele vem aqui Simulation é estava meio diferente isso aqui né Simulation Limit 2500 tal não sei o que é tem uma massa semelhante provavelmente isso está acontecendo aqui pelo seguinte a minha resolução é maior do que a dele ok então eu não estou tendo agora sim veja eu seguro aqui e vejo isso aqui acontecer e deixa eu ver se com o shift é o shift deveria permitir é trocar esta ferramenta para esta aqui ele não mostra mais antigamente ele fazia o intercâmbio ok como forma de você veja é um puff ok é um puff é um puff é deixa eu ver quantos ctrl z eu tenho direito aqui bom vocês ficam sabendo que drag vejam só realmente a ferramenta funciona com um certo delay é isso que eu queria entender eu já usei ela profissionalmente inclusive numa num fundo de tecido acho que ficou genial ok então voltando aqui eu tenho drag tenho push o push ela empurra a ferramenta para baixo ok mas continua simulando isso aqui e eu queria entender porque o control não ativa ativa sim é porque a ferramenta tem um certo delay de operação ok então nós vamos fazer puffs com várias características diferentes pinch point pinch point você você tem um 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 ponto inicial onde você dá o seu a sua simulação de tecido ok isso aqui realmente essa ferramenta meu deus ela pinch perpendicular ok a mesma coisa mas vejam só ela faz um um ajuste um pequeno uma pequena diferença ok aham isso aqui é muito interessante é o que mais pinch inflate o inflate é bem interessante também porque você causa uma inflação no seu na sua área aqui de operação ok muito interessante como ela a ferramenta se comporta ok bom o nosso amigo fala uma coisa engraçada deixa eu ver que depois esse grab como vocês estão vendo é como se você pegasse e puxasse o teu o teu o teu tecido com um pregador uma coisa assim ok é bem grab mesmo né você agarra o teu o teu o teu o teu tecido né pra fazer enfim o spend é pra gente ter uma simulação contínua né e o snake hook é o snake hook é até segundo o nosso amigo ele falou assim oh isso aqui quase não funciona o snake hook é é pra você ter uma leve apenas uma leve deformação na sua superfície causada por tecido isso aqui é pra você fazer almofada de couro aquelas coisas de nem tudo é usado pra fazer biquíni né como nós faremos ou então é usado pra fazer tecido bom a apresentação básica dessa 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 ferramenta eu já tô em 8 e 20 ok é essa o clod 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 brush ele serve para simular tecido ok agora isso não fica assim ok o clod ele tem algumas ele tem alguns advances de setagem especialmente de simulação que vale a pena a gente ver e nós veremos no próximo vídeo por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.